Música Diante da demanda crescente de profissionais da saúde para atuar no combate à Covid-19, a UFSM antecipou a formatura da 80ª Turma de Enfermagem do Campo Sede. 16 novos enfermeiros se formaram no dia 16 de julho. A cerimônia ocorreu via Google Meet e foi transmitida pelo farol da UFSM. Música Só nos resta agradecer por tudo que crescemos e aprendemos dentro desta universidade. A vinda do coronavírus para o cenário brasileiro, ela resultou em muitos sentimentos. Em sentimentos de incertezas, em sentimentos de insegurança. E isso não foi diferente conosco, tampouco com os nossos estudantes. Dessa forma, foi necessária toda a realização de vários ajustes para propiciar a formação desses estudantes. Eu tive a oportunidade de atuar na linha de frente ao combate ao coronavírus, juntamente com os meus colegas e tantos outros profissionais da área. Então, nos sentimos capacitados para contribuir com a população e dar esse retorno para a sociedade. A antecipação da formatura foi significativa para que os formados pudessem atuar neste momento em que os setores de saúde brasileiros precisam de reforços. Música Para além das trocas de aprendizado, ocorridas também no decorrer do segundo semestre daquele ano, estabelecemos uma relação de empatia e carinho. Quando nós soubemos, então, que na verdade a gente poderia antecipar a nossa formatura e voltar para os estágios, já tendo a oportunidade de ser linha de frente na pandemia, nós ficamos com um sentimento de medo, primeiro, porque nós tínhamos medo de estarmos expostos e estar expondo alguns dos nossos familiares também. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos com um sentimento de estarmos cumprindo com nossos deveres e também de estar dando uma devolutiva para a UFSM, porque a UFSM foi uma universidade que nos acolheu durante esses cinco anos e abriu muitas oportunidades para todos nós. Eu acredito que, por mais que não seja como o esperado esse dia, vai ser um momento muito marcante na vida de todos nós e talvez seja ainda mais especial, porque a gente sabe da importância que o enfermeiro está tendo nesse momento, principalmente agora, da responsabilidade que ele tem. Coincidentemente ou não, o ano de 2020 é considerado o ano internacional da enfermagem e justamente nesse ano estamos vivendo um cenário completamente diferente e inesperado para todos nós. Eu encaro isso com um desafio e o momento de valorização, da gente mostrar mais uma vez que os profissionais de enfermagem, sim, são muito importantes, estão sempre na linha de frente, atuando diretamente e indiretamente na prestação do cuidado, na gestão, em todos os serviços de saúde. É o momento de mostrarmos que sim, nós enfermeiros podemos ser protagonistas das histórias e a importância da nossa atuação na promoção, na prevenção de saúde e na reabilitação dos pacientes. Amém.